Estamos aqui na casa do Leandro e da Dona Simone para fazer esse serviço que apareceu para a gente tudo por conta daquele serviço ali atrás 5 metros de comprimento por 2,30 de altura ali no meio vamos envelopar de verde verde porque ele vai trabalhar com caldo de cana pastel de vento e depois de envelopado de verde vamos vir com a comunicação visual que está aqui vamos fazer os recortes e a comunicação visual e colocar no trailer olha só o que estivemos aprontando essa semana esse mega trailer vai ficar na praça de Nova Almeida para vocês verem comer aquele pastel de vento ou se você gosta aquele salgado foi envelopado no automotivo Apple Green da Altac material da Altac e feito a impressão na gráfica e depois de impressão a gente recortou e colou aí no trailer para vocês apreciarem aí a gente mostra finalizado esse é o Thiago nosso parceiro de trabalho dá um alô aí Thiago muito obrigado até breve